Continuando nossa jornada em busca pelo conhecimento, hoje com uma pergunta fundamental O que é filosofia? Bom, a gente já sabe que filosofia vem do grego, quer dizer amor ou desejo pelo conhecimento Só que isso não basta, né? Vocês sabiam que a mãe de Sócrates era parteira? Mas é, parteira, parteira mesmo, é por isso que o método dele de filosofar é chamado maieutica, porque maieutica significa parteira O que ele fazia basicamente era dar à luz as ideias que estavam lá dentro da cabeça das pessoas E é isso que eu vou tentar fazer hoje, hoje eu tô aqui como um parteiro E vou tentar ajudar as pessoas a extrair as ideias que estão lá dentro da cabeça delas Será que vai dar certo? Vamos tentar? Então simbora Ô amigo, ô amigo, tudo bem? Você tem uma filosofia de vida? Iver Por quê? Porque é bom demais, né? É difícil a gente ficar pensando nisso o tempo todo, né? Como é que é? Tá pensando nisso, vindo de cabeça, qual é a filosofia de vida? Mas eu acho que todo mundo tem, né? Pergunta pra ela se ela tem uma filosofia de vida Tem uma pessoa Pergunta, você tem uma filosofia? Você tem uma filosofia de vida? O que ela vai falar? Tem Tem? Qual que é? Todo mundo tem, qual que é? Ser bom pros outros Minha filosofia de vida? Sim Amar e fazer o que eu quero Amar e fazer o que você quer Por quê? Por quê? Porque o que eu disse a José Agustín Que é o filósofo que eu sigo e respeito muito Então o que é filosofia? Já que você tem uma filosofia de vida Ah, daí você já tá me complicando Mas é a minha função Aqui é complicar as pessoas O que é filosofia? Ah, filosofia É a gente descobrir a nossa existência Por que a gente tá aqui, ué? É uma indagação sobre o mistério da existência Por que que é isso? É porque nós vivemos completamente no escuro, né? Nós não sabemos pra onde nós vamos O que é que nós somos Nada disso Então é isso que estimula o pensamento filosófico A base da filosofia é o pensamento A base da filosofia é a ética moral É o conceito É o que você escolhe pra viver Você acha que o filósofo é uma espécie de gênero? Não Por quê? Eu acho que o filósofo é uma pessoa comum Porém Pensa Você já conheceu algum filósofo? Não Só eu mesmo Só você? Só Você acha que o filósofo Quando a gente fala na pessoa do filósofo Passa uma questão de uma pessoa desinteressante Chata, estranha, doida, louca? Não, eu acredito muito pelo contrário O filósofo ele tem uma ideia Normalmente ele quer implantar aquela ideia Quer que a humanidade viva aquilo E lança essa ideia no ar Por que a gente tem que estudar a filosofia? Por que ela é uma área do conhecimento que a gente tem que estudar? Porque ela é a área que nos ensina de fato a pensar Por que a gente tem que estudar a filosofia? Por que? Não, não tem não Não tem? A pessoa que tem necessidade de aprofundar sobre as coisas tem que estudar a filosofia E é uma visão geral da existência, né? Sempre inovadora É um aprendizado, né? Isso faz parte da vida A vida tem dois caminhos Dois? Quais? É o estreito e o largo A filosofia te leva a um aprofundamento de um conhecimento humano Cristão Cristão Que está além do humano Nós estamos aqui no mundo Que é uma passagem Agora que as escolas brasileiras estão oferecendo algumas escolas Cobrando como quadro curricular a filosofia e a sociologia E eu acho que deveria ter sido feito o segundo tempo Porque a base de todos os conhecimentos vem da filosofia Você só sabe português, matemática, história, tudo Você só sabe filosofia Você sabe filosofia é o berço do conhecimento, né? Você acha que as perguntas são mais importantes do que as respostas? Sim Por quê? Sim Porque você vai buscando alternativas, né? Em cima das perguntas você vai buscando formas de pensar Porque a pergunta te abre a cabeça e te ajuda a pensar A resposta te diz algo e pronto, e aí que damos Por quê? Por quê? Porque a gente deve ser muito curioso, né? Por quê? Ai, Jesus! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu que te pergunto por quê Não, a minha função é perguntar aqui A minha função não é responder Ah, eu acho que porque a gente tem que ser curioso mesmo A gente tem que questionar pra gente descobrir, né? Com certeza já vou te agradecer Que o senhor vai me ajudar a responder algumas perguntas Que estão me tirando até o sono, professor Eu vou tentar Professor Sérgio O que é filosofia e por que alguém tem que estudar filosofia? As questões filosóficas e a filosofia de modo geral é mais ou menos assim Ela trata de questões em relação às quais não há uma resposta definitiva Como é que fica a questão de conhecimento e de entendimento? Qual dessas duas é a ferramenta do filósofo? A preocupação central da filosofia ao longo da história da filosofia Tem sido com o que a gente chama de conhecimento proposicional Conhecimento proposicional é quando eu digo, por exemplo, que eu sei que hoje é quinta-feira Eu posso dizer também que eu sei que dois mais dois é igual a quatro O entendimento seria um pouco diferente disso Eu não tenho entendimento proposicional Eu entendo, o que eu entendo? Eu posso entender o conceito Como átomo, molécula, democracia, liberdade Eu posso entender essas coisas Eu tenho a impressão que a filosofia busca conhecimento Ela busca conhecimentos proposicionais Embora ela quase nunca consiga estabelecer esse tipo de conhecimento E como que eu sei que, se aquilo que eu penso que é verdade, é mesmo verdade? Há questões cujas respostas podem ser estabelecidas de maneira definitiva e outras não As questões científicas, por exemplo As respostas para essas questões são estabelecidas de maneira definitiva Pelo menos até onde a gente sabe O que isso quer dizer? Que há na ciência certos métodos de prova Experimentação ou cálculo No caso da filosofia, a gente tem certos instrumentos que nos ajudam a construir argumentos a favor ou contra uma determinada posição Os filósofos de hoje, eles usam ainda a mesma forma de filosofar de, por exemplo, Platão, Aristóteles? Sim e não É a minha resposta O tipo de questão formulado por Platão e por Aristóteles ou pelos gregos de maneira geral Eram questões como, por exemplo, questões de definição O que é que é justiça? O que é que é uma ação correta? O que é democracia? Qual é a forma de governo mais justo? Essas questões, elas ainda fazem parte do conjunto de questões que o filósofo procura responder Então aquilo que discutia Platão e Aristóteles são temas que hoje em dia a gente ainda discute É diferente porque houve certos avanços no instrumental para fazer filosofia Hoje em dia a gente tem um conjunto de técnicas um pouco mais elaborado do que aqueles que os gregos antigos possuíam A gente viu que algumas respostas, por exemplo, elas não funcionam E a gente inventa novas respostas para essas antigas questões É exatamente isso até que eu estava na cabeça Porque tem algumas questões como a existência de Deus, o sentido da vida, justiça, arte Que já são discutidas lá de Platão, desde Platão, de Aristóteles E até hoje ainda não foram respondidas A filosofia não cansa de pensar sempre os mesmos assuntos? Quanto houver interesse nessas questões E esse interesse me parece inato à natureza humana Eu acho que a filosofia não só não se cansa como ela não se deve cansar Professor, depois de tudo que a gente falou E a felicidade com isso tudo? Eu diria o seguinte A minha experiência pessoal me mostrou que eu tenho uma certa maneira de viver E que eu acredito que seja uma vida feliz Essa maneira de viver é a maneira de viver filosoficamente Mas como que é a maneira de viver filosoficamente? É uma vida entregue aos estudos, a conversa boa, razoável Sobre temas bastante gerais, mas que são de importância profunda Para as pessoas de maneira geral E eu me entrego a essas questões E eu acho que desse modo eu tenho alcançado a felicidade Professor, muito obrigado Prazer foi meu Pelos seus esclarecimentos Bom, e agora, para nos deixar ainda mais sábios Eu tenho um convidado muito especial, o professor Bruno Guimarães Professor Bruno, você vai me responder O que é filosofia, professor Bruno? E por que nós precisamos da filosofia? Eu acho que a filosofia Eu gosto de pensar que a filosofia é uma atividade reflexiva Ou seja, mais importante do que simplesmente conhecer determinada matéria Ela está preocupada em saber como que a gente O modo como a gente pensa as coisas Então, no surgimento da filosofia, por exemplo Sócrates dizia que só sabia que nada sabia O que isso significa? Ele sabia, por exemplo Que a gente, os homens são orgulhosos Eles se agarram às suas opiniões Mas, às vezes, não se dão conta De quão pouco conhecimento nós somos capazes de adquirir Então, a ideia de você ter um pouco de reflexividade E tentar pensar, tentar se dar conta Da maneira como você pensa Se você é muito arrogante Se você realmente tem uma atitude melhor para o conhecimento Eu acho que isso interessa diretamente a nossa vida A maneira de lidar com as coisas Eu até estenderia, se eu puder, um pouco a resposta Por favor, por favor Porque, ainda no contexto de Sócrates, o início da filosofia, com Platão Muita gente já deve ter escutado a história do mito da caverna De como que um prisioneiro que estava acostumado às sombras Um dia se libertou das correntes E conseguiu fazer um caminho para fora da caverna E ver a luz fora da caverna E depois foi ajudar os seus companheiros Quer dizer, essa metáfora do Platão Exatamente por isso que o Platão se interessou tanto para o Sócrates Porque o Sócrates era alguém que tinha uma relação social Trabalhava intensamente com as pessoas Achava que a filosofia tinha um interesse social E isso interessou tanto o Platão Quando ele cria esse mito, ele está dizendo exatamente o seguinte A gente não precisa estar preso às correntes do cotidiano Uma ideia, por exemplo, que muitas vezes é mal vista Ah, isso é coisa de filósofo Uma ideia importante para a gente Um tipo de esperança de que a realidade não precisa de ser só essa que já está pronta Que a gente pode aprimorar essa realidade É alguma coisa que está presente, por exemplo, no discurso de Platão Ele achava, por exemplo, que a gente devia ter ensino público Ou seja, que o Estado devia garantir o ensino público Se tornaria a condição de estadania mais democrática Isso no início era só uma ideia Mas com o tempo isso foi implementado Enfim, as ideias transformam a realidade Elas podem aprimorar a nossa experiência social E a nossa experiência de justiça, inclusive E, professor Bruno, a gente tem perguntas que vêm desde muito tempo Sobre a essência de Deus, ética, política, arte Até hoje não tivemos respostas para essas perguntas É bom não ter essas respostas? A filosofia não se cansa de ficar sobre esses assuntos por tanto tempo? É, exatamente A necessidade de o tempo todo recolocar as perguntas E não ter uma resposta única Não ter uma resposta dogmática Não falar que as coisas são assim E vão ser sempre assim Ou seja, ter uma resposta definitiva para as coisas É importante exatamente para a gente Perceber os acontecimentos Um outro exemplo No mundo antigo sempre houve escravidão Quer dizer, se a gente usar esse tipo de recurso contra a filosofia De que é preciso ater-se a realidade E não questionar a realidade Não ficar viajando, como a gente fala A gente poderia ainda estar na mesma condição cultural civilizatória até hoje Quer dizer, na medida em que a gente recoloca as perguntas A gente está entendendo que existe uma mudança Uma maneira diferente de encarar as coisas Se a gente coloca essa questão para a ética A maneira como a gente encara a ética A maneira como a gente encara a nossa religiosidade Quer dizer, todas essas coisas Elas são importantes de serem continuadas Ou seja, essas perguntas Elas são importantes de serem recolocadas Para que a gente não tenha uma ideia fechada sobre as coisas O que tem a ver a felicidade com tudo isso que a gente falou? A filosofia não está preocupada só em saber Mas ela está preocupada em mostrar o modo como a gente sabe E se isso realmente promove um melhor bem-estar social e individual Ou se simplesmente é uma questão de saber Mais uma vez, quando somos arrogantes E não percebemos o pouco que sabemos E não estamos abertos a novidades A gente corta a possibilidade, por exemplo De ter uma esperança no futuro A esperança ou o senso de oportunidade São importantíssimos para a gente continuar construindo uma vida melhor Então eu acho que a felicidade está por trás de toda essa ideia de reflexividade Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos Obrigado a vocês É assim que a gente vai fechar o nosso peripatêntico de hoje Filosofando Eu deixo essas perguntas todas agora Para vocês aí de casa Refletir, pensar, se questionar mais Enquanto isso, é claro Vocês ficam aí com uma musiquinha bem bacana Que eu acho que vocês vão gostar Eu vou lhe dar a decisão Joguei na balança Você não pesou Joguei na peneira e você não passou Mora Na filosofia Pra que rimar Amor e dor Peripatéticos volta na semana que vem Mora Tchau Na filosofia Pra que rimar Amor e dor Se seu corpo ficasse marcado Por lábios ou mãos carinhosas Eu saberia Ora vai mulher A quantos você pertence